Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, pessoal, quero mostrar para vocês eu aqui dando as frutinhas, os meus pintinhos. Então, eles estão aqui todos esperando já, ó. Então, eu vou dar aqui uma frutinha para eles. Aqui ainda tem até os talinhos das couves de ontem, eu vou tirar daqui. Tu viu como é que está esperto? Voou! Como é que pode uma coisa assim, né? Vou tratar deles de fruta. Olha que bonitinho, como eles gostam, gente. Que é abóbora. Aqui também eu cortei o pepino, porque ele já está bem velho, eles comem a semente. Eles amam a semente do pepino. Olha aqui embaixo, gente. Pensa muito pertinho. Então, essa abóbora aqui não está tão madura, ela está começando a amadurecer, pessoal, está vendo? E é mais molinha para eles comerem a semente, né? O que eles gostam mesmo é dar a semente. A outra ali esperando, ó. Está vendo? Já conhece. Olha só. Gente, eles amam isso aqui. Então, de manhã eu dou isso aqui, à tarde eu dou folha de couve para eles. Olha aqui, veja como eles gostam da... Daqui a pouco não tem mais nada, olha. Que gracinha, né? Já estão bem espertinhos. Agora, para mim, olha o tamanho. Gente, eles estão com uma semana, viu? Ó. O tamanho da asa já. Então, vamos ali para o outro. Agora, para mim pegar aquele bonitinho ali, vai ser... Olha lá. Ninguém gosta de ficar fechado, né? Eita! Essa é a menininha. Esperando também, olha. Que embaçada. Que não é desse jeito. Ó. Vem. Deixa ela chamar eles. Agora tem esses daqui, que é abrir e eles pularem na gente. Ai. Deixa eu tirar esse talo daqui, que eles comeram couve ontem. Não, não vai descer. Não vai. Olha os talos. Só fica os talos. Só fica os talos. Ó. 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 Ó que eu vou pôr para vocês. Ó. Que delícia, ó. Eita, mamãe. Que delícia. Ó. O que eles gostam mesmo é da semente da abóbora. Eu nunca vi. Quer ver? Tanto que eles gostam. E aí, eles ficam até a tarde picando isso aí. Essas frutinhas. Esses legumes, né? Não é fruta. Ó. Tem sementinha aí para vocês. Então, esses daqui já estão bem grandinhos, ó. Esses daqui não é para venda. Esses daqui eu deixei. Porque são fêmeas, né? Olha. Então, eu separo. É o único macho que tem esse grandalhão aqui, ó. E o restante, ó. Tudo é fêmea. Eu tenho que renovar meu quintal de frangas. Então, por isso, eu separo. Para que eu não... Não vai no lote de vendas. Deixar crescer mais um pouquinho para não saber qual que é a fêmea e qual que é o macho, né? E agora, pessoal, eu vou colher ovos. Que já é 10 horas da manhã. Então, já vai começar a primeira colheta de ovos. Fica aí comigo. Me acompanha. Que é bem rapidinho. Hoje eu vou fazer esse vídeo para vocês, tá bom? Então, pessoal, já colhi esse aqui de ovos. Aí eu parei para dar, né, a frutinha aqui para os pintinhos. Agora eu vou terminar de colher, porque essa aqui foi lá da baia de baixo. Agora vamos ver quanto é que tem aqui. Olha ali. Vamos ver aqui. Tirar ela do meio. Acho que ela... Essa vai botar, ó. Vai para lá. E você está aí ainda no chão, bonitinho. Ó. Essa galinha é brava, viu, gente? Hum, gargulhenta. Ela vai botar. Mas é pesada essa galinha, gente. Vocês não têm noção quanto pesa essa galinha aqui. Fica aí. Mas elas são teimosas, sabe? Vai para lá. Deixa eu ver se tem mais ovos aqui, menina. Tem quatro. Pronto. Pode ficar aí à vontade agora. Agora eu vou aqui nesse outro lado, ver como que está acontecendo ali. Esse barulho de galinha, gente. Você se aquieta aí. Se aquieta aí. Você está querendo sair, né? Essa vai botar. Essa também. Eu vou tirar você daqui um pouquinho. Mas é barulhento, viu? Vamos ver quantos ovos tem aqui. Olha que é um monte, gente. Olha. Então, essas galinhas, a maioria delas estão perdendo a pena em cima das costas. Elas renovam as penas. Parece que a galinha é muito velha, mas não é. Então, elas começam a criar penas novas a partir de fevereiro, por aí. Não, menina. Vai querer bicar os ovos aí? Então, deixa eu continuar aqui. Olha só. Acabou de botar. Ela faz com que está choca, gente. Mas ela acabou de pôr um ovo. Veja. Olha aqui. Está até molhado ainda. Está vendo? Olha. Está vendo? Isso aí, elas fazem isso para a gente não mexer nos ovos. Sabia? Você já botou? Olha lá. A galinha está picando o ovinho. Olha lá. Está saindo pintinho, gente. Está ouvindo o barulhinho? Deixa eu pendurar aqui a cessa. Tomara que não... Está vendo? Pendurei ela aqui. Tomara que ela não desaba, né? Igual eu estava falando, pessoal. As galinhas, elas perdem as penas aqui em cima. Porque elas começam em outubro perder as penas, olha. E essa aqui é a franga nova, olha. Ela não tem um ano ainda. Olha, deixa eu colher os ovos, menina. E aí, elas ganham as penas novas a partir de janeiro, fevereiro. Ela fica assim mais ou menos três meses para ganhar as plumas novas. E aí, ela fica assim mais ou menos três meses para ganhar as penas. Olha, mas ela é teimosa, viu? Mas é teimosa. Olha aqui quanto ovos tem ali. Vou colher aqui. Acho que esse é o último ninho. Aí, pessoal, tem a tarde para a gente passar por aqui novamente. Porque elas não... Deixa eu ver aqui de baixo. Acho que eu vou colher aqui já. Bom, já colhi os ovos, né? Agora vamos aqui que eu vou mostrar para vocês. Uma galinha que eu tirei já do ninho agora há pouco. Aqui, ó. Tá vendo? Eu deixei ela aqui porque eu não tenho lugar para pôr, pessoal. Olha. Tá vendo? Enquanto eu não fazer a baia grande lá em cima para fazer a nova separação. Para pôr pintinhos. E aqui tem outra, pelo jeito, tirando pintinho. Porque eu escutei um glu-gluzinho aqui. Falei? Escutei uns glu-gluzinho de pintinhos aqui. Eita, mamãe. Olha só quanto. Olha aí. Tá saindo. Tá espertinho já, ó. Olha quanto. Tem. Olha mais. Saiu já. É, mas eu vou tirar do ninho só amanhã porque tem uns molinhos aqui ainda. Tá vendo? Aí tem mais ovos aqui. Não sei se vai sair. Então, pessoal. É a minha tarefa da manhã. Já terminei. Ok, pessoal? Quis compartilhar com vocês hoje o meu trabalho, tá bom? Quem gostou desse vídeo, já vai curtindo, deixando um like. Se inscreva no canal, aqueles que não são inscritos. Meu muito obrigado a todos que ficaram comigo até aqui. E Deus abençoe a vida de todos. Pessoal, gratidão a todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.